Olha, muito bem pra você que acompanha o programa SilTV Notícias, a nossa equipe de reportagem retorna aqui na Avenida 6, no setor Jardim Tocantins. A bronca da comunidade aqui sempre foi a falta de asfalto, uma demanda antiga da comunidade e também esses terrenos baldios, que são lotes que inclusive tem uma grande quantidade de mato alto, gerando risco à população, à comunidade e claro, servindo também para a comunidade jogar entulho, o que também não se deve ser feito. Como você acompanha nas imagens de Felismar Martins, a grande quantidade de lixo e esse problema que há muitos anos se estende aqui nessa região. O nosso programa SilTV Notícias, a SilTV já retornou aqui por diversas vezes, não é a primeira, não é a segunda, por diversas vezes nós retornamos aqui e o problema é que a comunidade sempre fica indignada, por quê? Pagam os seus impostos e o problema não é sempre resolvido, às vezes vem, faz um, ameniza, faz a limpeza, mas não resolve. A Tânia é moradora, segundo ela, há mais de 20 anos aqui na região e o problema aqui é crônico. Toda a vida aconteceu isso, nunca chegou o asfalto, mato alto, eles vêm, resolvem, limpam, mas a comunidade também vem e joga lixo. Conta para a gente a dificuldade que vocês enfrentam aqui, Tânia. É como você está falando, Gominho, não é a primeira nem a segunda vez que você vem aqui, toda a vida desse jeito. E nós sofremos com esse mato alto, com lixo, com carniça, com falta de asfalto aqui. Nosso sofrimento aqui já vem de muitos anos, a gente está precisando que quem for o dono desse loja vim limpar, para não deixar essa situação que a gente mora aqui, no centro mesmo da cidade, que o Vinda Goiás está logo ali. E a gente quer ver se arruma essa bagunça aqui, esse lixo aqui, essa falta de asfalto aqui que a gente sofre, bastante com isso aqui. A gente já vem pedindo isso há muitos anos, pela parte da prefeitura, para nos ajudar nesse pedacinho aqui, que é tão pouco. Já procuraram o poder público, já teve alguma resposta, o que eles falam, Tânia? Só fala que vem, que vem, já falei demais, já filmei, já mandei foto, já conversei com a alveadoria, só fala que estamos indo, estamos indo e nunca vem, nunca resolve. Só vai levando e nunca resolve isso aqui de jeito nenhum para nós. Na verdade, o asfalto aqui seria um sonho para vocês, até para amenizar, porque quando a chuva é lama e quando acaba a chuva, poeira. Exatamente, Gomen, aqui para nós o asfalto é bom demais, porque a gente sofre muito com a lama, com os buracos, quando no verão é poeira. E isso aqui, essa frente nossa aqui que parece um lixão, que é o tempo todo o povo jogando galhada, é lixo, é carniço, como você viu. E esse sofrimento aqui nosso aqui, que nunca acaba. Você quer que o problema seja resolvido o mais rápido possível, mais uma vez solicitando aqui através do programa, não é isso? Mais uma vez chamando aqui o SilTV para olhar por nós aqui, para solicitar esse problema nosso aqui, para ver se a gente minimiza esse trem aqui, porque já faz muitos anos, tem muito tempo, mais de 20 anos já, isso aqui. Está certo então, está aí. Olhando ali no olho da SilTV, nas nossas lentes, dê um recado para a gestão, para que a prefeitura atenda essa demanda de vocês e que resolva, e traga uma solução para vocês. Sim, é que eu peço pela prefeitura, né, para vir aqui olhar por nós, a gente paga os nossos impostos direitinho, e que a gente está aqui, é um pedaço pouco. Eu sei que muitas pessoas falam que aqui não pode asfaltar por causa da drenagem, mas que olhe por nós aqui, que venha fazer por nós aqui, que a gente merece, sim, há muito tempo aqui nesse setor, arrumar. Está certo, conversamos aqui então com a Tânia, ela é moradora aqui, e o que a gente mostra nesse momento, o cenário é de muito lixo, né, de muitas galhadas, nós temos inclusive um saco ali com um animal morto, inclusive a gente pede para que a população também colabore, né, e que se os moradores avistarem alguém depositando lixo de forma inadequada, que possa acionar também o poder público, né, para que possa solucionar esse problema. As imagens são de Felizmar Martins, a reportagem é minha, Lucas Gominho, para o programa CIL TV Notícias.